Estamos aqui com o Carlinhos do Calgueiro. Carlinhos, o que a gente pode esperar da aula de Patrícia e Maculelê em 2020? Olha, a expectativa, eu estava muito ansioso, depois que eu vi as fantasias, eu fiquei encantado. Vai ser uma coisa muito excelente que a gente já fez, e hoje aqui na Floresta a gente fez um som lindo, até com a música de circo, tive a ajuda, as pessoas assistentes assim, a Belinha e o Diego. Mas para a Avenida eu vou esconder um pouquinho, mas vocês podem ter certeza que está muito ansioso. E o que a gente pode esperar de Carlinhos do Calgueiro em 2020? Porque 2019 é uma surpresa. E em 2020? Olha, até hoje é uma surpresa que eu tento, eu tento me superar. Cada ano tem que fazer melhor que o ano passado anterior. O Carlinhos está fazendo um pouco de mistério com a minha fantasia, mas eu tenho certeza que os parceiros, que ele me superar, eu tenho certeza que a escola, eu acho que para mim vai ser mais bonito que se alguém vai ter, eu só sei que eu sou o meu melhor. Agora que eu vou ser, eu sou o meu melhor. Então, que cara que você vai viver em 2019? Qual é a sensação? E 2020? A única coisa que eu posso ensaiar, que trocaram na escola. A gente fez um lugar especial na escola. E você já ensaiou muito, já começou os ensaios? E a gente não parou, a gente estava aqui. O Maculha Eleitor era uma companhia. A gente fez um esquema de ficar cada grupo, cada semana um grupo, aí eu dividi o grupo em quatro, botei representantes e a gente trabalhou o ano todo. E os passistas? Eu descobri que ninguém faz nada sozinho. Eu administrei, coloquei uns assistentes que acabaram sendo direcionados, eles tinham que ir do meu lado. E eles, que eu manda aula comigo, porque eles eu não sou nada. E a Carlinhos do Salgueiro Carreira vai viajar? Vou, eu estou com os projetos. Os meus alunos agora são fechados ao ano. Às vezes, nós temos que ir para vários lugares. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, até novembro, mas eu já estou com até maio já fechado. Já estou com o ano novo, praticamente, fechado. Então, em 2020, podemos esperar o Carlinhos do Salgueiro, a aula de patrícia, tudo sensacional? Com certeza. Com a ajuda que eu estou recebendo dos meus próprios alunos, eu não tenho, eu só tenho que agradecer a Deus. Foi a melhor coisa que eu fiz.